Música Cansei de amor Quantos filmes, entrevistas, artigos, livros sobre amor cruzaram o seu caminho ultimamente? Em uma semana, assisti a um vídeo, vi um filme, limei o livro e participei de um debate na televisão. Tudo sobre amor. E ouvi as pessoas, provavelmente também eu própria, dizerem coisas pertinentes e benditas que, de tão pertinentes e repetidas, já se tornaram chavões comportamentais e parecem fichas de computador dissecadas de qualquer verdade emocional. E, de repente, está me dando uma articária na alma, um desconforto interno que em tudo se assemelha à indigestão. Estamos fazendo com amor o que já fizemos com o sexo. Na década passada, parecia que tínhamos reinventado o sexo. Não se pensava, não se falava, não se praticava outro assunto. Toda a nossa energia pensante, todo o nosso esforço vital, pareciam concentrados na imensa cama que erguíamos como única justificativa da existência humana. Transformamos o sexo em verdade. Adoramos o novo bezerro de ouro. Mas o ouro dos bezerros modernos é de liga baixa, que logo se consome na voracidade da masmídia. O sexo não nos deu tudo o que dele esperávamos, porque dele esperávamos tudo. E logo a sociedade começou a olhar em volta, à procura de um outro objeto de adoração. Destronando o sexo, partiu-se para a grande festa da coroação do amor. A CIDADE NO BRASIL